3, 2, 1... Feliz Feliz Day! Muito melhor que aventura no videogame Muito melhor que diversão na televisão É aventura em duas rodas Vem logo aqui fora, escuta essa canção Vai que vai, pega bike e vai Vai que vai, pega bike e vai Pedalando eu vou, oh 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 Explorar sim eu vou, oh 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 Na minha bicicleta, aventura me espera Família, natureza, saúde de atleta Pedalando eu vou, oh 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 Explorar sim eu vou, oh 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 Arturo e amigo, sol e desafios Hoje nós nos seguimos juntos no caminho Muito melhor que aventura no videogame Muito melhor que diversão na televisão É aventura em duas rodas Vem logo aqui fora, escuta essa canção Vai que vai, pega bike e vai Vai que vai, pega bike e vai Pedalando eu vou, oh 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 Explorar sim eu vou, oh 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 Na minha bicicleta, aventura me espera Família, natureza, saúde de atleta Pedalando eu vou, oh 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 Explorar sim eu vou, oh 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 Arturo e amigo, sol e desafios Com Jesus seguimos juntos no caminho Senhor Senhor Vai que vai, pega bike e vai Vai que vai, pega bike e vai Pedalando eu vou, oh 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 Explorar sim eu vou, oh 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 Na minha bicicleta, aventura me espera Família, natureza, saúde de atleta Pedalando eu vou, oh 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 Explorar sim eu vou, oh 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 Arturo e amigo, sol e desafios Com Jesus seguimos juntos no caminho E aí, gostou desse vídeo? Eu amei! Não esquece de curtir o vídeo e o mais importante Se inscrever no nosso canal Família Lítica! Tem muita novidade chegando! Valeu pessoal! Nosso objetivo com esse vídeo é incentivar as crianças a se desprenderem das telas E se exercitarem ao ar livre, pedalando e se divertindo com a bike Resolvemos fazer esse vídeo que tem o apoio do Ministério 7 Bikers Que é um grupo que utiliza a bike como forma de incentivar as pessoas a se exercitarem E terem qualidade de vida através do exercício físico Esse projeto está ligado à Igreja Adventista do Sétimo Dia E possui grupos de ciclismo espalhados pelo Brasil, Argentina e Peru São mais de 90 grupos E você e sua família podem encontrar uma turma para pedalarem juntos Acessando o site 7bikers.com.br No Instagram há vários grupos E no arroba 7bikersglobal Você pode ficar por dentro de tudo o que acontece sobre duas rodas Juntos no caminho é o slogan dos 7bikers Por isso, venha pedalar com a gente!